A policial militar tem 34 anos e prefere não mostrar o rosto. Os ferimentos dos tiros ainda são visíveis. Ela tem uma filha de 5 anos e só pensava nela após ser atingida. Não tem como não pensar, né? É que tu pensa qualquer coisa, tu não sabe a gravidade do ferimento, o que aconteceu, até saber dá uma agonia, né? A mulher trabalha há 13 anos na Brigada Militar e atua na cidade de Santana do Livramento, na fronteira oeste. No domingo passado, ela guardava o pedido numa casa de carnes, na RS 040, em Viamão, quando se deparou com um criminoso armado. Eu vi ele entrando, mas não prestei muita atenção nele, não. Eu estava comprando. Daí, quando eu fui para o caixa pagar, ele estava saindo da porta que dá no caixa. E dei cara com ele. Muito rápido foi. Daí eu resolvi reagir, porque se eu não reajo, eu sabia que ele ia ver que eu estava armada, né? Daí eu espero ver o que ele vai fazer, sem poder fazer nada. Ela foi atingida no tórax e nas costas. Os projéteis passaram por baixo da pele e saíram. Nenhum órgão foi afetado. A gente sempre pensa, né? Que pode acontecer qualquer hora, não tem. Mas não tinha, não pensei que fosse ele. O criminoso foi preso no mesmo dia na casa de parentes, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A arma do crime, até hoje, não foi encontrada. Ele tem antecedentes por furtos e roubos e estava em prisão domiciliar. Agora ele foi autuado por tentativa de latrocínio. O assaltante tem 30 anos e disse aos policiais que cometeu o crime para pagar uma dívida com traficantes. A policial baleada, enquanto estava paisana, se recupera para, em breve, poder voltar ao trabalho. Eu acho que nem o policial vai pensar assim, ah, vou deixar, ver o que o cara vai fazer. Nenhum, acho que ninguém pensa assim, ah, vou aceitar para o cara. Nenhum, difícil aceitar. Imagina assim, nem armada é difícil, nem sem arma. É difícil tu pensar, ah, tá, vou deixar. Não, armada muito menos.